Oh, sim! Não é que não me goste, não é que esteja cansada Não é que não te quiera nem ver Não é que esteja estressada Não é que esteja porrita Não, 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 é que já não o quero fazer O que passa é que não posso despegar meus dedos deste mal diro piano Estás pensando seguramente Que não me suena a ver Suena o telefone, sei que estás chamando Mas é que não te quiera nem ver O que passa é que não posso despegar meus dedos deste mali Não te amo! O que passa é que não pode despegar A declivity do esọ, jovem que vocêьют Post Например, ela dá ajuda A parte da vida Olha a parte da vida En harmonica e voz Cel Se sistême diz Quero A parte da prazo Para nós Podemos O que o Partnership Mas para nós Dos Hoje Nas т extrêmement rapport E Vamos Para nós Música Estás pensando seguramente que yo no soy de ayer Soy el teléfono, sé que estás llamándome, no es que no te quiera atender Lo que pasa es que no puedo despegar mis dedos Lo que pasa es que no puedo despegar mis dedos Lo puedo despegar mis dedos De este maldito hombre a Dios Lo que pasa es que no puedo despegar mis dedos Lo que pasa es que no puedo despegar mis dedos Lo que pasa es que no puedo despegar mis dedos